Ah, turquê! Que meu povo é! Tracões do castelo É o coração vermelho e branco Vai sofrer Vai tocar Seu coração no peito Amor e paixão A divinéia Vai te encantar Com o nosso chão Continuar Vai tocar Seu coração no peito Amor e paixão A divinéia Vai te encantar Com o nosso chão Continuar Abençoado pelo Criador Os anjos trouxeram Pra iluminar Na mente do compositor Rodou E vai sonhar Sonhar A inspiração é divinéia Brilha sonora Pro meu caramal São tantas canções A emocionar Olha que coisa mais linda Cheia de graça Quando ela passa As asas não falam Apenas exalam A música soca no ar Na jovem guarda Me apaixonei Na estrada de Santos Viajei A guitarra na mão Com o meu bicho Eu vou Joá queimou Minha Brasília Minha Brasília amarela Na regência Eterno e surro Ah, que país é esse? Vem todo um Bater tambor Vem vaião Arrasta pé Baile funk Sabe como é Seguindo a rima Eu peço paz Porque é que é bom demais Brilha é de arrefinhar Hoje sou palpista Final da final O meu dragão vai te levar Vai tocar Seu coração no peito Amor e paixão Adivinha Vai te encantar Com o nosso show Continuar Vai tocar Seu coração no peito Amor e paixão Adivinha Vai te encantar Com o nosso show Continuar Abençoado pelo criador Os lejos trouxeram pra iluminar Na mente do compositor Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão